Deputado Valadares Obrigado senhor presidente Toda honra e toda glória ao senhor dos exércitos Eu quero declarar que essa CPMI pertence ao senhor Jesus Eu queria pedir para o pessoal da técnica antes de eu começar Só para filmar a mesa por favor, já está filmando Amplie essa imagem por favor, amplie um pouquinho por favor Mostre a mesa inteira se for possível Existe um filme que é Apertem os Cintos, o piloto sumiu Esta CPMI é Apertem os Cintos, a relatora sumiu A tarde inteira a relatora mal apareceu aqui Eu quero saber como é que uma pessoa vai formar o seu convencimento Numa inquirição tão importante, com perguntas tão importantes Se ela nem aqui passou Uma relatora que mais parecia um advogado de defesa Trabalhou inclusive muito melhor com todo respeito Do que a banca, porque ela foi a melhor amiga do general Dito isso, senhor general, eu quero fazer das minhas palavras A palavra do senador José Seif e também do Marcon Eu não irei me dirigir à pessoa Ao pai de família, possivelmente avô Irei me dirigir ao ex-ministro general E peço que caso ofenda o senhor No calor da emoção, que o senhor desconsidere Não é pessoal em relação à sua posição Pegou muito mal, senhor general Hoje mais cedo, a ausência das respostas a muitas perguntas Inclusive perguntas importantes Do nosso colega deputado Nicolas Ferreira Foi acusado que foi pelo desrespeito Ou pela emoção que o senhor não pôde responder Eu quero aqui dar uma oportunidade dentro do meu tempo Para que o senhor possa responder As perguntas do Nicolas Eu separei aqui as mais importantes O não ativamento do plano escudo O papel do GSI no plano escudo Qual é? O ativamento tardio do plano Apenas com uma linha E as medidas tomadas no internato Do Palácio do Planalto Se o senhor quiser responder Senhor general Eu faculto aqui mais uma vez a oportunidade Foi, deu a oportunidade O senhor deseja responder ou não Vou fazer uma pergunta Dá para o senhor repetir, desculpe, deputado Eu peço, senhor presidente Que possa crescer o meu tempo Porque eu utilizei mais de um minuto Fazendo as perguntas E simplesmente o general estava batendo papo Que eu acho que é mais importante Do que escutar um deputado aqui Membro dessa comissão Mais uma vez, senhor general Eu estou dando a oportunidade De o senhor responder dentro do meu tempo Peço que acrescente um minuto As perguntas do Nicolas Que ficaram sem respostas Perguntas importantes Para esta comissão Por exemplo, não o ativamento do plano escudo O papel do GSI no plano escudo Qual é? O ativamento tardio do plano Apenas com a linha E as medidas tomadas No Palácio do Planalto O senhor deseja responder as perguntas Que o Nicolas fez? Deputado Valadares Essas perguntas todas Que o senhor está me fazendo Elas já foram respondidas Olha, na verdade O que eu mais escutei aqui Foi o silêncio Diz muito mais sobre o senhor Do que sobre mim Foi o que mais Nós escutamos aqui Tem um Twitter de hoje Do Flávio Dino Que ele diz assim Fui juiz federal por 12 anos E sempre dizia aos acusados O interrogatório é um momento precioso Para a autodefesa Poucos abriam mão desse direito E quando faziam Era em razão da avaliação deles De que falar era pior do que calar A experiência sempre ensina muito Quem falou isso foi hoje Foi o senhor Flávio Dino Ministro da Justiça Senhor ministro Senhor general Eu quero fazer uma pergunta aqui ao senhor Hoje saiu uma matéria do Capelli O jornalista Não é o outro Capelli Com 11 mentiras Que o senhor contou Na Polícia Federal Só hoje Nós conseguimos Pelo período da manhã Já outras mentiras O senhor afirmou que não usou WhatsApp O senhor afirmou que não Recebeu alertas E está aqui 43 horas De alertas enviados O governo Que ativou o plano escudo O senhor que disse Que não pediu Para retirar o nome Dos documentos Da ABIN Que não ajudou Na invasão Do Palácio do Planalto A NTT Peço aqui Que possa A NTT Que não comunicou A NTT Que não comunicou GSI Questão dos ônibus E caminhões A ABIN Que monitorava Os acampamentos No quartel Diversas mentiras Que foram contadas A mais Pelo senhor Aqui hoje Além disso O próprio governo A bancada Do Maranhão A bancada De Nista Acabou com o senhor Chamou o senhor De ingênuo De omisso De incompetente Foi o próprio governo Que fez isso Não fomos nós E a pergunta Que eu quero fazer O senhor O senhor tem mais medo De ser preso Pelas mentiras Ou pela omissão Deputado Eu não tenho medo De ser preso Senhor general Há 15 dias Sentou um raque Da Shopping B Eu não sei o que está E eu disse Que cada semente Do mal Que ele estava plantando Ele iria colher Na outra semana Ele saiu condenado A 20 anos De prisão Deixa eu dizer O que vai acontecer Com o senhor O senhor Flávio Dino Se tornou muito grande Para ser sacrificado E tal qual ele Que é comunista E muitos comunistas fazem E o senhor É um general melancia Que é verde por fora E vermelho por dentro Está aí Com sua gravatinha vermelha Para ostentar A sua ideologia O senhor será sacrificado Tal qual O senhor será sacrificado Eu peço aqui Que o advogado Posso parar de interferir Eu já fiz a questão de ordem Eu tenho liberdade Eu tenho liberdade Eu sou deputado Eu tenho liberdade de falar O senhor me respeite O senhor desrespeitou Essa CPMI O dia inteiro E a senhora não me mande calar Eu sou um deputado E eu estou aqui fazendo O meu papel O cidadão brasileiro Gasta muito dinheiro Com essa CPMI Vocês respeitem Essa CPMI Respeitem Essa CPMI Eu estou sendo licenciado Na minha fala Eu vou repor seu tempo Dois minutos Porque ele pediu Eu nunca vi isso Não O senhor está interferindo É um desrespeito Isso Minutinho Minutinho Eu vou repor seu tempo Pediu ao doutor Que Já fiz uma questão Mas vamos Vamos tocar O advogado Continua desrespeitando Isso é um absurdo Continua É Eu vou pedir ao deputado Para continuar Eu vou repor seu tempo E vamos É claro que a gente perde O fio da meada Do general Melancia Então general Melancia O que vai acontecer com o senhor O senhor Flavrino Ficou muito grande Para ser sacrificado Quem vai ser sacrificado Infelizmente É o senhor O senhor Vai ser utilizado Como bode expiatório Deputado Porque está no habeas corpus Do Supremo Tratar o depoente Com humanidade Eu peço a vossa excelência Para que a gente possa Manter o ritmo Dos trabalhos Eu fiz uma constatação Ideológica apenas Ideológica Não ofendi a pessoa dele Eu disse Qual a ideologia Que ele professava Que está clara Ponto Agora É crime O ministro dele Que ele está salvando Por ser bode expiatório É comunista declarado Eu estou chamando ele De comunista Que ele é Como boa parte Dessa cúpula do exército Que está batendo Continência para bandido Que está batendo Continência para bandido Chegamos ao cúpulo Esse não é o exército brasileiro O exército de Caxias Esse é o exército Que está preocupado Em se aposentar Em crescer na carreira Servindo café É isso que está acontecendo Por isso que 7 de setembro Minha gente 7 de setembro É hashtag Fica em casa Que ninguém vai Prestigiar Essa cúpula Nefasta e comunista E o senhor será entregue De bandeja O senhor Infelizmente Já é um morto vivo A sua cabeça Já está na bandeja Cadê o governo Aqui para lhe proteger Cadê a tropa Ninista Para lhe proteger Que representa 12,5% Do senado E 25% Dos deputados Aqui O senhor Será entregue E eu E eu Lhe faço Uma reflexão A delação Está aí Aproveite Lula que mandou Porque se não Os mesmos As mesmas velhinhas Que estavam lá Rezando o texto Os mesmas Velhinhas Que estavam orando Que estão presos Ficaram seis meses presos Se eu conheci Uma hoje Pode ser amanhã Um senhor Pense nisso Muito obrigado Seu presidente Agora presidente Eu queria saber O critério da mesa Presidente Chamar de melancia É ofensivo Mas chamar de comunista Pode Quer dizer que comunista Não é ofensa Para o general Agora chamar de melancia É Senador Ele transferiu o tempo Para mim Eu estou repondo O seu minuto Ele vai passar Para mim o tempo Como o deputado Então reponha Um minuto aqui Para o deputado Paulo Fernando Senhor presidente Colegas advogados Marília é o nome Da minha filha Senhor general Considerando o regulamento Militar do exército A sua antiguidade O alto posto Que o senhor ocupa Eu pergunto Se o comandante Da força nacional Em situação comum No dia a dia Deve prestar Continência ao senhor Deixa eu responder Cada um sabe O seu regulamento Se ele achar Que deve fazer De acordo com o regulamento Dele ele faz Se não achar Não faz Ok E numa situação De emergência nacional Como dia 8 Se esse comandante Com as tropas inertes No estacionamento Do ministério da justiça Recebesse uma ordem Do senhor Ele deveria Ele teria o dever De obedecê-lo O deputado Ele tem uma subordinação Ok Nós recebemos aqui O ofício 1364 Do ministério da defesa Do general de visão Francisco Humberto Montenegro Júnior Que diz Para fim de esclarecimento Cumpre destacar Que as obras Empregadas no Palácio Planalto Não haviam sido acionadas Previamente com o GSI Conforme prevê O plano de operações O senhor Aceitaria Fazer uma cariação Com o general Francisco Humberto Para dirimir essa dúvida A decisão A decisão Não é minha A decisão É da CPMI E o senhor Aceitaria fazer Também uma cariação Com o general Dutra Que disse que gostaria De enviar a tropa E o senhor não aceitou A decisão Não é minha É da CPMI Obrigado Senhor presidente Bem Gostaria de deixar claro Que as opiniões E informações Apresentadas aqui São de responsabilidade Exclusiva de seus autores Como criador Deste conteúdo Não me responsabilizo Por consequências Pesquise e busque Orientação profissional Antes de decisões Significativas Significativas E aí Obrigado.